Eita, cadê? Ué, ali. Nossa, nem perdi completamente. Muito bem, galera, vamos lá, apostas encerradas. 63% de apostas no ATGG de Feiticeira Despertada contra 38% de apostas no Zalim jogando de musa também na sua versão despertada. Vamos nessa. Musa vai chegando ali rápido. Feiticeira vai nas costas. Olha esses Zalim, uma precisão absurda ali. Pegou a Feiticeira com a dama tentou ir nas costas. Jogou aquela imobilização, não conseguiu finalizar. A Feiticeira responde rápido ali, pune severamente também. Deixa um bom dano. Os dois ali conseguem sair safos dessa sem utilizar o escapar. Reflexos de um gato. Esse musa, danado, defende agora o Shift X ali, tranquilo. Foi pra cima depois da flechada. Feiticeira nas costas ali, bate na super armadura, tranquilo. O Shift X ali defendido com sucesso. Feiticeira por enquanto ali não quer nem subir o degrau, tá de boa. Flechadinha de longe do Musa. Um Grim Reaper ali perigoso. Causou um bom dano, mas nada preocupante demais. O Prima Fidum agora encaixa mais um pouco. O Shift X vai ali massacrando. O HP do Musa vai ficando abaixo dos 50%. Olha os covos, perigosos. O Musa agora consegue jogar no chão. Lá vem o Shift F. Não prolongou, infelizmente. Acabou sendo pego ali no final da animação do Shift F. Uma infelicidade pro Musa. O RNG ali deu aquela ajudinha pro ATGG. E o Musa acabou sendo punido severamente. A Feiticeira agora vem com o buff da Waking ativo. Vai ficar bem complicado agora pros Aline segurar o dano ali em super armadura. Foi nas costas ali, tentou o stun. O Musa não consegue conectar. Lá vêm os corvos. Bem perigosos agora. Ele se afasta ali, obviamente. O RNG ali faz um estrago agora em cima do HP. O Musa vai passando um aperto aí com esse buff da Waking ativo. O HP tá muito baixo. Lá vem o Shift F desesperado ali. A punição não veio. Ele vai tentando sobreviver. Vai se distanciando. Tentando ali achar uma brecha. Vai jogando a flechinha de longe. 20 segundos pra acabar a brincadeira. A vantagem do HP tá na mão da Feiticeira. O Musa não tem muito o que fazer pra recuperar esse HP agora. Agora ele precisa de uma oportunidade. O tempo não tá ao seu favor. Mais um Dream of Doom. A Feiticeira que não é besta ali já puxa invisibilidade. Vai cavando ali a vitória dela na diferença de HPs. E o Musa não tem o que fazer. A vitória fica na mão da Feiticeira. Que aproveitou ali ao máximo a sua diferença de HPs. E levou pra casa. O primeiro round é dela. Então... Vamos nessa. Começando mais... Mais um round. Por enquanto, 1x0 para a Feiticeira. Musa defende bem. A Zen Shuriken entrou. O empurrão ali conectado. Mas a Feiticeira não consegue chegar a tempo pra prolongar. O Musa tenta punir ali o Blue Reaper. Sem sucesso. O Musa ali novamente engatando. Tentou o Stun. Mais uma vez tentando a imobilização. Lá vem o Green Reaper. Ele não consegue punir de novo. Tá quase impossível de punir a animação do Green Reaper agora. Tudo que você pode fazer é se afastar ou defender. Não tem jeito. Flechada na cara. Temos o Stun. Foi pro chão com o Shift Q. Agora sim poderia finalizar. A Feiticeira percebeu ali que o Duny entrar seco agora em cima dela. Já puxou o Escapar. A primeira vantagem tá na mão do Zalim. Ele puxa o buff da Awakening agora. Tá com licença para matar o Musa. Mais uma boa sequência. Ela vê um Shift F perigoso. Temos uma rigidez. Não conseguiu prolongar novamente ali a resistência. Dá uma ajudinha pra Feiticeira. Mais uma vez. Rigidez. Tá estunada. Se for pro chão. Não levanta mais. E aquele abraço tá coletada. A Feiticeira. A vitória do senhor Zalim. O Musa iguala agora a brincadeira. Um a um. Colocou ali a pressão. Aproveitou o buff da Awakening. Vamos para o terceiro round decisivo agora. Eita, a Feiticeira já começou com o buff da Awakening. Que isso, irmão. Aí. Aí veio com ódio. Feiticeira já com o buff da Awakening puxado. Vai chegar ali com ódio no coração. Tá com os... Com os aditivos ligados. Foi pra cima ali, pra frente F. Tentou ali o agulhão. Sem sucesso. O musa ali vai usando as suas... Suas super armaduras. Tá defendendo bem ali os ataques da Feiticeira. O dano vai entrando, né? O buff da Awakening ainda deve estar ativo. Mas ele conseguiu escapar aí. Conseguiu evitar praticamente o buff da Awakening. Imagino que agora já tenha acabado. Lá vem os corvos. Shift E da Feiticeira. Mais uma sequência de ataques ali. O Shift F dele também não entra. Os dois ali estão fazendo uma trocação bem interessante. Tá ficando bem paro a paro. Musa ali dentro das costas. Acabou ali recebendo algum ataque ali dos corvos. Tomou um dano absurdo ali. Um pouquinho só que ele ficou dentro da skill. Quase foi explodido. Drimuff não entrando. Feiticeira chega junto. Shift X conectado. E o Musa não tem escolha. Teve que puxar o escape. Um vacilo dele. Drimuff Doom. Drimuff Doom entra. E aí não tem brincadeira. Lá vem de novo o Drimuff Doom. Passou direto. O Musa continua ali tentando punir o Green Reaper. Sem sucesso. Drimuff Doom novamente ali explodindo o HP do garoto. Shift F perigosíssimo ali mesmo com pouco HP. O Musa não consegue segurar o dano. Na sua super armadura acaba morrendo em pé. A vantagem dessa briga frente a frente. Acaba sendo da feiticeira. Com pouquíssimo HP ele ainda tentou ali alguns golpes ousados. Tentou ali um Shift F meio seco. E ali na super armadura ele acaba sendo explodido. E a vitória fica com a TGG. Vitória da feiticeira por 2x1.